Corre um boato aqui de onde eu moro Que as mágoas que eu choro são malponteadas Que no capim mascado do meu boi a baba sempre foi santo e purificado Diz que eu almino desde menininho, próprio e mirradinho, a ração da estrada Vou mastigando o mundo, iluminando e assim vou levando essa vida amavada É que a viola fala alto no meu peito não E todo amor é um remédio para os meus irmãos É que a viola fala alto no meu peito não E todo amor é um mistério fora desse mar Para todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa por uma visitinha Aqui no verso, no reverso da vinda e meia Vai te encontrar e nunca derrever Vai te encontrar e nunca derrever Diz um ditado tido como o cerco Que cavalo esperto nos conta boiada E que esmunga o mundo resmungando Passar aberrando essa vida amavada O parque meu de envelheceu cantando Diz que iluminando dá pra ser feliz Por isso eu paguei o confiante E assim procurando a minha flor de mim É que a viola fala alto no meu peito não E todo amor é um remédio para os meus irmãos É que a viola fala alto no meu peito não E toda mágoa é um mistério fora desse mar Para todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa por uma visitinha Aqui no verso, no reverso da vinda e meia Vai te encontrar e nunca derrever 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 E rarane, e a luta, e a re rararane, a ira e talante Se um veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com um sentimento que deixaria seguir sempre Como ao meu coração Meu coração acalma de um mar Que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Se um veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com um sentimento E deixaria seguir sempre Como ao meu coração Meu coração Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas